Passei que já foi Porra, não deu nem tempo, mano Salve, salve família, belezinha, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Galera, eu fiquei sábado e domingo aí sem postar vídeo, mas tô postando hoje, dia 10 de novembro Pra trazer pra vocês uma novidade muito bacana, mano, tá? É uma novidade, assim, bacana em um ponto e em outro não, tá ligado? Quero mostrar pra vocês a nova personagem Esqueci o nome dela agora, mano, deixa eu entrar aqui pra me ver, tá? Essa é a nova personagem, já tô com ela Pode ser que essa personagem chegue hoje meia-noite Ou somente depois dos eventos que vai acontecer hoje no Free Fire Brasil, dia 10 de novembro pra 11 de novembro, tá? Mas aqui no Servo do Latam ela já chegou e ela chegou, mano Acredite se quiser, mano, ela veio de graça De graça, mano De graça, de graça Você não teve que pagar nada pra pegar ela, tá ligado? E no Brasil, vamos aguardar pra ver se ela vem de graça mesmo, só com algumas missões Ou se ela vai vir na loja por algum preço Vamos ver aqui, primeiro aqui a personagem Vamos dar uma olhada aqui, ó É a Diana Ela tem voz Escuta Da hora, né? Vamos ver de novo Mas beleza Então tá aqui, essa é a nova personagem, tá? Essa aqui seria a roupa principal dela Ah, eu não tenho ela Mas essa aqui seria a roupa A habilidade dela Baladeira É uma habilidade passiva Não é a habilidade ativa Ou seja, você vai poder usar a habilidade dela Junto com a do Alok, né, mano? Todo mundo gosta do Alok Então você vai poder usar a habilidade dela junto com a do Alok, tá ligado? Vamos aqui no cofre Vamos dar uma olhada aqui De pertinho Depois eu vou voltar lá pra ver a habilidade, tá bom? Só pra gente dar uma olhada aqui, ó Essa aqui é ela Deixa eu tirar essa roupa dela aqui, mano Colocar uma roupa mais Que dê de ver bem ela Essa aqui é ela A Diana Ela é bonita, mano Ela tem um cabelo meio loiro Essa toquinha dela é bem da hora, né? Não sei se ela esconde que fica paciente Mas provavelmente deve esconder Basicamente é isso Isso aqui é ela Não tem gente que falar dela, não Vamos ver aqui a habilidade dela, tá? É passiva, como eu disse, né? Você pode usar junto com a do Alok E qual que é a principal, mano? Ela quando cai não leva dano Aí, mano Agora se você fala assim Caraca, que top Top por quê, né? O cara Ah, mas a habilidade é fraca Não sei o que Não, mano Pra quem sabe Quem não consegue ruxar Que nem eu Quem não consegue subir capa Que nem eu Cara, essa personagem é top Porque a gente cai em cima do bingolão Lá de Mimazaki Ou em cima da Factory Ou em cima de qualquer coisa, mano Você vai cair E não vai sofrer dano Quer dizer, vai sofrer dano Mas reduzido Porque a habilidade dela É justamente isso É, tipo, diminuir o dano Causado por quedas, tá? Então ela reduz o dano por quedas Eu tô no level 4 No level 4 em 39% Tá? Vamos lá aqui em arquivos dela Que a gente vê, ó Ó, a primeira dela aqui, ó Baladeira Reduz o dano de quedas por 30% Reduz o tempo de recuperação De quedas em 60% Ou seja, se quando você cai do bingolão Lá, pá Leva aquele dano E pra recuperar aquele dano Ele demora mais Ela reduz em 60% No level 1, tá? E também tem um outro Que eu achei muito top Ela combinada com o Hayato Vai dar show pra quem ruxa Por quê? Porque ela reduz a taxa de recuo da arma, tá? E reduz o máximo de recuo Não tem quando você pega uma Scar Sem coronha, sem nada Que você atira, os tiros Sai tudo assim Em volta do personagem E não pega em ninguém Ela reduz esse recuo Então o tiro vai ficar mais certeiro Aí você mete uma coronha 4 ali Uma boca 3 Numa M4A1 Por exemplo, que eu gosto de jogar com a M4A1 Ninguém gosta, mas eu gosto Tá? Mano, o tiro vai sair tudo retinho Tá ligado? No level 1 Então basicamente é isso O nome dela é Diana Ela tem 25 anos Ela nasceu em 8 de dezembro Que é a história dela Mas basicamente é isso, tá? E eu peguei ela Já tá no level 4 E a gente vai testar Eu vou mostrar pra vocês Comparando a queda dela De cima de Mimazaki Com a queda de outro personagem Que não tem a habilidade dela Beleza? Então bora pro vídeo Belezinha galera Já estamos aqui no avião Pra gente testar Vamos testar primeiro Com a Diana Caindo em cima Do bingolão Que a gente chama aqui de Mimazaki E a gente já vai cair E vai pular lá de cima com ela Pra ver quanto que gasta Normalmente quando você tá ali E pula Você gasta os 180 Mais ou menos Você fica com uns 20 Ou 40 de dano De vida só, né? E a gente vai testar com ela Aqui Vamos ver quanto que vai ficar Ela começa com 200 de HP Normal Padrão de todos os jogadores Com exceção do Antônio Que tem mais, né? Vamos cair ali em cima Espero que não caia ninguém lá Pra gente poder testar legal Porque tem que esperar os caras cair, né? E morrer lá embaixo Pra gente poder descer Porque se a gente descer logo Os caras já matam a gente lá embaixo Não dá nem de testar Ó, tá caindo muito cara ali Vamos ter que esperar aqui mais um pouco Belezinha galera Já voltamos aqui Eu acho que já saiu Bastante gente daqui de baixo Acho que talvez já dá Pra gente pular Então vamos pular E vamos prestar atenção Na vida dela, mano Eu tô com 200 de HP Vamos ver quanto que vai sobrar Depois ali Que ela cair Beleza? Level 4 Mano Fiquei com 85 de vida ainda Cara Ela é muito A pelona mesmo, hein cara Cara Ficar com 85 de vida Mano Caraca Deixa eu só Ajeitar aqui Pronto Fiquei com 85 de vida É muito É muito de vida Mano É muito de vida E agora vamos aqui Vamos testar com O Hayato aqui Ver o que que vai dar Beleza? Tem gente já caindo ali Eu tenho que só esperar Aqueles caras aí de baixo De que a gente poder pular Mas eu vou pular logo direto Que a gente já vê logo Depois a gente pausa o vídeo Depois e vê quanto é que ficou Beleza Pulei Tô com 200 Fiquei com 10 cara 10 de vida só Fiquei com 10 só de vida Então você viu aí Que ela tira Ela protege bastante Né Ela diminuiu ali Bastante Mano Vou já ruxar aqui Já vou falecer logo aqui Saiu o tiro, cara Nossa Que gelo bonito Ah não Grudei Deu não Deu não Quando eu tô gravando Trava muito Mano Larga muito Mas é isso aí galera Vocês viram com ela Fiquei com 80 E com o Doidinho aqui Fiquei com 10 de vida Então ela protege Ela dá mais 70 De HP Então é uma personagem Apelona Pra quem gosta De camperar Pra quem gosta De cair em cima Do bigolão É uma ótima personagem Entendeu Então eu acho Que ela vai vir bem E aí o que você achou Da nova personagem Você achou apelona Ela é apelona Mesmo ou não Comenta aí embaixo Pra gente Beleza E galera Estou prevendo aí Que em breve Vai ter aí A primeira Copa Free Fire Nossa aqui Do nosso canal Inclusive Vai lá no meu Instagram Que por lá Eu vou marcar a data Certinho Vai ser durante as lives Que eu vou fazer São 8 jogadores Que eu vou escolher Vai ser solo Vai ser x1 E desses 8 Aí o ganhador Quem ganhar Vai ganhar uma recarga De diamantes Beleza Então fica antenado Vai lá no meu Instagram E me segue lá Valeu Então esse é o vídeo galera Espero que vocês tenham curtido Fiquem todos com Deus E eu fui E eu fui